Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Gente, hoje já está acontecendo o Festival Interlagos, exatamente. E eu tô aqui pra cobrir todo o evento aqui pra vocês, com todas as novidades que tá acontecendo lá. Então eu peço pra que você fique esperto aqui no canal, porque hoje tem muito conteúdo pra ser disseminado aqui na mídia, porque já tem vários lançamentos acontecendo. Acabei de falar com o Tio Montanha, o Tio Montanha tá lá e infelizmente não deu pra mim ir. Mas ano que vem, quem sabe, né? Agradeço a Pirelli, a Petronas, a Ducati, Royal Enfield e outras marcas. A Surraia e a Seguradora, também outras marcas aí que me mandaram o convite pra assessoria de imprensa. Infelizmente não deu pra ir esse ano, mas no futuro pode ser que dê pra gente ir lá. Porque, olha, por questão de falta de tempo, não deu pra mim me deslocar até o evento. Mas é isso, né? Vida que segue. Bom, vamos falar hoje da Daphra, meus amigos. Exatamente, eu fiz um vídeo recentemente falando que a Daphra está desaparecendo nos emplacamentos. E agora a Daphra mostrou mais uma possível cartada na manga, né? Um modelo diferente que vai estar chegando aqui no mercado brasileiro, que é a NHX 190. É isso que ela chama, né? NHX 190, que o Rafael Mioto já postou lá no site Motul. E eu vou aqui conversar com vocês, falar mais algumas características sobre esse modelo, né? E também sobre uma scooter que a Yamaha trouxe também e tá apresentando lá em Interlagos. Uma coisa muito boa que é... Yamaha não, a Daphra, meus amigos. A Daphra, meu Deus do céu, eu tô de olho na Yamaha, meus amigos. Exatamente, porque recebi algumas informações que o stand da Yamaha está totalmente lacrado. E a expectativa, não só minha, mas de todos que estão lá, tá muito alta. Porque é o único stand que está lacrado de cima a baixo com a cortina, que não dá pra ver nada. Inclusive, o Tim Ondanho me mostrou... Acabei de falar com o Tim Ondanho, ele me mostrou algumas imagens e realmente está tudo guardado a set-chave. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? Vamos falar de Daphra, então, que o modelo em questão do vídeo é da Daphra. Bora lá. Pois é, meus amigos, cá estamos nós no site Motul e já começa daquele jeito, né? NHX 190 e Joe Ride 300 estão as novidades da Daphra para o Brasil. A marca confirmou a chegada dos modelos para o final do ano e também trouxe a scooter aventureira ADX 150 para o Festival Interlagos. Vamos ver tudo aqui em detalhes, beleza? A gente já vai ver sobre algumas características da scooter, mas vamos dar uma olhadinha nas imagens. Olha só essa naked de 190 cilindradas que a Daphra está trazendo para o mercado brasileiro. Olha só também a scooter, cara. Muito da hora, hein? Muito legal as scooters da Daphra. E também a novidade, né? Que está para chegar aqui no mercado brasileiro, que é agora com a Daphra, com esses novos modelos. Mas o que me chamou muita atenção foi essa naked aqui de 190 cilindradas, com o mesmo motor da NH190. Olha só, a Sinhan Motors, que ainda é parceira da Daphra aqui no Brasilzão. E a gente pode ver aqui mais uma novidade chegando de 190 cilindradas. Uma estratégia para a Daphra tentar reverter tudo o que está acontecendo aqui com ela no mercado brasileiro, tá? E aqui fala mais da Joyride, tá? Que além dela, a Daphra vai disputar o mercado de scooter de média cilindrada, com mais um modelo, além da Cruisin 300. A Joyride 300 também chegou agora, tá? A moto utiliza o mesmo motor equipado no modelo Citicom 300 CBS e na Citicom HD 300, mas que conta com controle de tração. Aqui no Brasil a gente está recebendo agora uma nova tendência de mercado com o assunto da scooter, né? A gente pode ver que a Daphra trouxe umas 150 cilindradas, que é muito tecnológica, que tem o preço muito em conta. E agora a Daphra também trazendo esses modelos. Também temos a Zontz com a E350, mas já é outro patamar de scooter. É mais ou menos a mesma pegada que essas aqui, que a Daphra está trazendo. E vamos torcer para ter preço, né, meus amigos? Se não tiver preço, como é que vai fazer, né? E também a gente pode ver que a Daphra também trouxe a ADX 150, né? Que é uma moto que vai competir diretamente, justamente, diretamente, justamente, é bom, né? Vai competir justamente com a Urban 150 e a ADV 150 da Honda. É justamente essa motinha aqui que vocês estão vendo na tela de vocês, tá? E assim como os demais produtos, a scooter é equipada com iluminação Full LED, carregador USB, controle de tração freios ABS e ABS de duplo canal, tá? Tecnologia Start-Stop, que é aquela mesma que tem nos Jeep Compass, Renegade, sabe? Que para no semáforo, desliga, aí acelera, ela liga novamente. E também um painelzão TFT colorido. Tem poucas imagens ainda, como eu falei para vocês, eu ainda não... Eu não pude estar no evento, né, por falta de tempo. Mas, infelizmente, né, felizmente tem algumas imagens que dá para a gente deixar vocês antenados com tudo. Lembrando que, durante o dia, volte aqui no canal, porque eu vou trazer as notícias em tempo real. Assim que for acontecendo, já vou trazendo aqui para vocês de forma instantânea tudo o que está acontecendo no evento lá. Então, eu peço para que você fique sempre retornando aqui no canal, ver se você não chega às notificações, ativa o sininho, tá? Que hoje ainda, meus amigos, vai pintar a novidade da Yamaha aqui no canal. E eu vou estar aqui, ó. Eu vou estar aqui para falar para vocês, beleza? Então, é tudo isso, tá? NHX 190 é uma moto que ela tem uma proposta muito interessante, tá? E a primeira Street é a NHX 190, baseada na NH que eu falei para você. Ela é lançada em outubro com um pacote bastante completo, que inclui iluminação Full LED, panel digital, carregador USB, câmbio de smartphone e refrigeração líquida. Eu vi um vídeo do Rafael Mioto, eu acho. Bom, como vocês estão vendo, isso aqui é um frame que eu tirei do canal do vídeo do Bill. Inclusive, ó, um grande abraço, viu, Bill? Tamo junto. O Bill Zera Motovlog está lá no evento também, assim como o Tio Montanha, o Alan. Todo mundo lá. A associação LFT foi em peso, bairro. E só eu que não consegui, infelizmente. E aqui a gente pode ver que fala mais sobre a moto, tá? Refrigeração líquida, combustível, gasolina, tá? O câmbio aqui, colocaram um câmbio CVT. Será que foi um erro de digitação aí? Câmbio CVT? Vamos esperar para ver tudo que vai sair na mídia ainda, tá? O comprimento é 1970 milímetros, largura 860 milímetros, altura 1.300 milímetros. Essa moto, distância entre eixo 1.400 milímetros. Peso em ordem de marcha, 141 quilos, basicamente. O peso seco é 140 quilos. Roda de liga leve, pneu dianteiro 110, 70, 17 e pneu traseiro 130, 70, 17. O freio a disco dianteiro e o traseiro são de ABS, só que o freio a disco dianteiro é um 288 milímetros com ABS e o traseiro é 222 milímetros. Suspensão telescópica de 127 milímetros de curso. Suspensão traseira é uma balança tradicional com 35 milímetros de curso. Tanque de combustível tem 11 litros de capacidade. Carregador de celular USB e iluminação Full LED. Essas são as características da NHX 190. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo em cima do lance pra vocês. Peço pra que vocês voltem a cada duas horas aqui no canal, que eu vou estar postando um vídeo aqui pra vocês com todas as novidades. Isso vocês podem ter certeza, beleza? Vou pegar os principais pontos das escutas. Não tem tanta informação assim, mas conforme eu for conseguindo mais informações, eu vou trazendo o vídeo aqui pra vocês. Mas comentem, comentem o que você acha dessa nova moto da Dafra. É um acerto? É um erro? Uma medida desesperada? Comenta aí o que você acha. Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. E até daqui a pouco. Fui!